Beleza, cambada! Seguinte, mais um vídeo da série Muito Além do GNU, tá? Essa semana eu já mostrei quatro pacotes, que são conjuntos de comandos que nós utilizamos no dia a dia ou frequentemente e que não fazem parte do pacote GNU, estão no terminal, vocês podem conferir. Mostrei também no blog mais um pacote que é o PROC PC, que é um conjunto de comandos onde a gente tem, por exemplo, o comando top, o comando ps, o comando free e que também não é do pacote GNU, são todos do Linux, então são um total de cinco. Agora, o que acontece? Mandaram pra mim, no Wikipedia, a lista de pacotes do GNU. Nessa lista consta do chains, bibliotecas e frameworks, compiladores, interpretadores, ferramentas de desenvolvimento e um monte de coisa. Tá bom, em sistema base, por exemplo, nós temos aqui o nome, descrição, o que ele fornece a versão. Primeiro é o Bash, depois vem o CoreUltius, depois o CPIO, o DiffUltius, o FindUltius, o Finger, o Grab, o Grof, o Grub, o GZip. Isso aqui são tudo pacotes que são o mesmo. Depois veio o Hurt, que na verdade é o nome desse kernel, é o Gnumar, que eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando isso, se quiser. O link vai estar na descrição, vai aparecendo esse vídeo até no final do vídeo, tá bom? E depois vem o InetUltius, que de acordo com o que está escrito aqui, são ferramentas úteis para a rede, tá? Aí consta, por exemplo, lá, o FTP, Telnet, o RSH, o Rlogin e o TFTP. Galera, nada disso aqui é do GNU, tá? Eu fui no próprio site do GNU, né, onde eu baixei o InetUltius. E se você for em README dele, ele até consta que são utilidades individuais que foram originalmente derivadas da distribuição 4.4BSD Lite 2. Ele ainda consta que muitos recursos foram integrados do NetBSD, do OpenBSD, do FreeBSD e do Linux. Sempre quer colocar aqui no Linux só para a paixão dele. Então tá, galera, eu trouxe mais dois pacotes aqui para vocês, que um deles é o NetKit e o IPUtius, tá? Por quê? Se você pegar alguns desses comandos, por exemplo, da human.ftp, human.telnet, você vai ver descrito exatamente o pacote NetKit. Esse pacote NetKit, galera, na verdade ele é originado de uma galera da Itália. E eu até juntei algumas informações aqui, que por exemplo, no arquivo install, a galera informa que o NetKit roda somente no sistema operacional Linux. E assim, ele independe de qual distribuição, tá bom? Eles até notam que o projeto vem seguindo no passado com contribuições significativas de um grupo chamado Linux User Group, ou seja, o grupo Lug. Exatamente o de Roma. No Redmi mesmo, do programa, os caras agradecem ao Linus Torfords, pelo Linux, a todas as pessoas que trabalham no kernel Linux, a Jeff Dyke, Paolo Giaruso, não sei como é que pronuncia isso, e a outros contribuidores pelo User Modes do Linux, tá? O link vai estar na descrição desse pacote, vocês podem baixar e conferir. Ah, compilar e instalar? Não, porque esses programas já vão estar na distribuição Linux, tá bom? Qualquer distribuição Linux é muito fácil ver, pode ser que uma ou outra, talvez, não tenha, mas é bem difícil. E o outro pacote é o IP Utils, porque se você der o comando man ping, lá no final ele vai até constar esse pacote, por exemplo, em disponibilidade, que o ping é parte do pacote IP Utils, e as últimas versões estão disponíveis em forma de código fonte, e tá o link do negócio. Se você for ver, por exemplo, o history dele, ele fala que o comando ping apareceu na distribuição 4.3 do BSD. Logo em seguida, ele fala que a versão descrita aqui é a sua descendente específica para o Linux. Como na versão 15 de agosto de 2015, o binário do ping 6 não existe mais, e ele foi difundido para dentro do ping. Criar um link simbólico para o ping 6, apontando exatamente para o ping, que resultará nas mesmas funcionalidades de antes. Também não precisa, bom, vou deixar o link na descrição, mas você não precisa baixar o pacote IP Utils e compilar. Até o make dele é meio estranho, ele fala assim, se der errado o make, que você lasca. Só o make no dock mesmo, que ele fala para você dar uma conferida do que acontece. Mas é isso, eu quis mostrar mais dois pacotes, tá bom? Já foram cinco essa semana, e agora mais dois, que somam um total de sete pacotes, que são do Linux e não do GNU. Então, muito cuidado, galera. Se vocês quiserem saber mais o que é Linux e o GNU, galera, pesquisa. Vai no man do próprio programa. Lá no final, descreve a origem dele. Para quem que ele foi feito. Olha o que eu vejo, que a maioria dos programas do Projeto GNU é que eles pegam de alguém e juntam e falam assim, ó, temos um programa. A maioria das vezes é isso. O kernel deles é assim. O Linux Libre também é assim. Esses pacotes todos são assim. Geralmente é um monte de coisa que eles pegam de alguém e falam que é deles. O GIMP também não foi assim. O GIMP não veio do Projeto GNU. O GIMP era um projeto de uns caras da faculdade, uns dois ou três caras da faculdade, que se juntaram ao Projeto GNU. Porque era o jeito mais fácil de alavancar a coisa. Até o comando patch veio assim. Quem criou o comando patch, que eu me lembro, foi o Larry Wall, criador da linguagem Perl. Como na época era difícil você ter acesso à internet, um servidor FTP, devido às restrições de leis, você só podia ter acesso à internet em serviços militares, governamentais ou de faculdades. Então assim, como a galera do GNU tinha um servidor FTP, ele pediu para disponibilizarem o comando patch no servidor deles. Não é nem porque é do GNU alguma coisa. Tá bom? Pesquisem, galera. Todo comando que vocês quiserem saber é o jeito mais fácil de saber o que é GNU e o que é Linux. A não ser que alguém vai lá e cataloga tudo. Mas não fiquem dando crédito ao GNU a tudo que vocês veem. É isso aí, só quis mostrar mais pacotes, agregar mais conhecimento. É isso aí, um abraço e falou. É isso aí, um abraço e o que vocês veem. É isso aí, um abraço e o que vocês veem.